Ok, valendo! Galera, olha só, eu estou aqui para a gente poder fazer uma pequena revisão, tá? Igual eu havia combinado com vocês. Vamos entender os principais tópicos desse assunto, que é muito importante para a gente, tá bom? Olha, nós estamos aprendendo nesse capítulo 3 sobre o clima e também sobre os recursos hídricos. Então, rapidamente, nós vamos estudar sobre os principais pontos relacionados ao clima, tá? O que é mais interessante relacionado ao clima e também sobre os recursos hídricos. A primeira coisa que você precisa entender, qual que é a diferença entre temperatura e clima, tá? O clima, ele resulta da interação dos elementos atmosféricos, ou seja, de tudo que está relacionado ao tempo meteorológico, das correntes oceânicas, das formas de geleiro, da existência ou não de vegetação, da neve, das geleiras, e também da grande variedade de formas de uso do espaço. O homem, ele pode contribuir para o uso do clima, tá? Já o tempo não é bem dessa forma, o tempo, ele pode ser modificado a qualquer momento, né? Pode entrar uma massa de ar polar aqui no Brasil, né? E mudar o tempo agora, por exemplo, né? Hoje está um calor, amanhã já pode estar chovendo, já pode ter uma friagem, pode ter um encontro entre duas frentes frias e ocasionar uma mudança na temperatura, ok? Bom, vamos entender um pouquinho sobre os elementos do clima, tá? Dentre os elementos do clima, tem a altitude e a latitude, tá? Ou seja, via de regra, quanto maior a altitude, quanto mais alto, mais frio, e a latitude. Quanto maior a latitude, menor é a temperatura, ou seja, quanto mais afastado da linha do Equador, tá? Maior a latitude, menor a temperatura. A continentalidade também influencia muito no clima, ou seja, no meio do continente, as amplitudes térmicas são maiores. A maritimidade também influencia no clima, no tipo climático, né? O mar, ele tem a propriedade de segurar a temperatura durante um tempo maior. Então, a amplitude térmica é menor. As formas do relevo também condiz, né? Para que a temperatura, para que o clima, né? Possa ser modificado. Como eu já comentei com vocês, né? A temperatura é um, faz parte do clima, contudo, é diferente, tá? Ela é constante, ela pode ser mudada a qualquer momento. Outro fator, né? É a pressão atmosférica, tá? Ó, entende-se, por pressão atmosférica, que é a força exercida sobre a superfície terrestre pela ação do peso do ar, né? O instrumento que é usado para medir a pressão atmosférica é o barômetro. Ou seja, pessoal, é quanto mais alto, menor a quantidade de ar. Se é menor a quantidade de gases, se é menor a quantidade de ar, maior é a pressão atmosférica. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor é a pressão atmosférica e maior é a quantidade de ar. A umidade relativa do ar também é um dos elementos do clima, né? Nós sabemos, nós comentamos bastante em sala de aula, pode ter até 4% de umidade relativa do ar. Quando esse valor está bem próximo de 4%, nós dizemos, né, que a umidade relativa do ar está maior. Então, só para a gente sintetizar, a umidade do ar caracteriza pela presença na atmosfera de vapor d'água. Nós, as plantas, os rios, os lábios, transpiramos o tempo todo. Ou seja, nós estamos o tempo todo mandando vapor de água para a atmosfera. Ok? Nós temos vários tipos de nebulosidade. Nós temos vários tipos de precipitação. Precipitação, pessoal, é as várias formas de chuva, as várias formas que o vapor d'água atinge a superfície. O mais comum entre eles é a chuva. Mas pode acontecer de diversas maneiras. Pode acontecer na forma de granizo, na forma de neve, enfim, tá? Ok? O vento, via de régua, olha, perguntinha aí de quinta série, tá? Não vai cair na nossa prova, mas é só para vocês lembrarem, né? O vento é o quê? É o ar em movimento e sempre no sentido horizontal. O vento também influencia no clima, porque ele carrega as características da região onde ele foi formado. Pessoal, isso aqui é importante. As massas de ar. As massas de ar são grandes porções de ar que se deslocam. Como nós vimos que o vento é ar em movimento, entendeu? Essas massas de ar, quando elas se deslocam, elas carregam características próprias delas, tá? Essas massas de ar podem ser polar, produzidas nos polos, ou no Ártico, ou na Antártida. Elas podem ser tropicais e elas podem ser equatoriais. Tropicais nas regiões entre os dois trópicos, né? E equatoriais nas proximidades da linha do Equador. Tá? As tropicais, elas podem ser secas, se for produzida no meio do continente, mas ela também pode ser úmida, né? Se for produzida, se for formada no meio do oceano. E da mesma forma, as equatoriais, tá? Quando essa grande quantidade de ar, né? As massas de ar, elas se deslocam, elas criam as frentes frias, tá? As frentes frias, elas podem se chocar com outras frentes, pode ser outra frente fria ou uma frente quente, tá? Quando isso acontece, ela pode mudar o clima de uma determinada região. Um choque entre uma frente fria e uma frente quente, normalmente resfria aquela região onde houve o choque, e normalmente acontece chuvas, as chamadas chuvas estacionárias. Ok, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia. Hidrografia é aquela parte da geografia que tem como objeto de estudo as águas superficiais. Os rios, os lagos, as lagoas, as águas oceânicas e as águas subterrâneas, tá? Aqui no Brasil, nós vamos estudar o quê? Os rios, na sua grande maioria, são de planaltos, tá? Na sua grande maioria são perentes, ou seja, não secam. É muito importante nós estudarmos os rios, os lagos, primeiro por causa da questão econômica, por causa do abastecimento das residências, mas também é importante nós estudarmos os rios pelo contexto energético. Os rios, num país como o Brasil, por exemplo, eles fornecem água para a produção de energia elétrica, tá? Nós vamos falar bastante sobre o ciclo hidrológico e sobre a distribuição de água. É importante vocês entenderem que a água é um recurso potencialmente renovável. Ela não vai se extinguir, ela não vai acabar. O que pode acontecer de acabar é a água doce, a água potável, mas ainda assim é bastante questionável em relação a isso, tá? O tempo todo a água está formando um ciclo. Nós estamos soltando gases, né? Nós estamos soltando vapores de água através da transpiração, através do vapor de água dos rios, né? Está indo para a atmosfera, formando as nuvens que retornam na forma de chuva, na forma de precipitação. Então, via de regra, as águas não vão acabar, tá? Então, se por acaso vocês forem fazer uma análise, né? Sobre o contexto da hidrografia, é importante vocês entenderem que as águas não vão acabar nunca. Isso é fato. Não vai acabar. Ponto. O que pode acabar é a água potável disponível para o ser humano, tá? Através da poluição dos rios, ok? Por águas superficiais, nós entendemos os rios, tá? E aí é muito importante você entender os rios quando eles são perenes, quando eles são intermitentes, ou seja, se eles secam, se não. Nessa imagem aqui, vocês podem perceber todo um curso de uma bacia hidrográfica, tá? É claro que é a imagem demonstrativa, mas demonstra um rio, quando ele é de planalto, tem cachoeiras, tem correntezas, entendeu? Os seus afluentes, tá? Até a sua fossa. Ok? Os rios, eles têm vários regimes, eles podem ser nival ou glacial, ou seja, se formar a partir do derretimento da neve ou do gelo nas montanhas altas. Por exemplo, o rio Amazonas, ele é um rio de regime misto, mas ele começa a ser formado na Cordilheira dos Andes a partir do derretimento das neves, né? O rio também pode ser de regime fluvial, ou seja, ele pode ser formado e alimentado pelas águas da chuva. Os rios, eles podem ser de planalto, né? E também pode ser de planície. Quando ele é de planalto, ele tem uma correnteza muito forte, ele tem muito declive. Quando ele é de planície, ele é plano. Então, praticamente não tem declive. É o caso do rio Paraguai, é o caso do rio Amazonas em território brasileiro, que são rios de planície. É muito utilizado para a navegação. Já comentei, mas é importante a gente frisar. Os rios, eles podem ser perenes ou permanentes, né? Ou seja, aqueles rios que não secam, né? E os rios também podem ser temporários ou intermitentes. Ou seja, aqueles rios que secam em determinadas épocas do ano, né? É o caso dos rios da Caatinga, do interior do Nordeste brasileiro, né? Essas, boa parte dos rios lá, né, pessoal, secam, né? Por isso que o Rio São Francisco é tão importante. Ele é um dos poucos rios que atravessa toda a Caatinga brasileira, né? E não secam. Vamos falar um pouquinho sobre as águas subterrâneas, sobre os lençóis freáticos, sobre os aquíferos, né? São aquelas águas que ficam no interior, né? No subsolo, né? Às vezes até as centenas de metros. Comentei bastante com vocês sobre esse tipo de água. O Brasil tem os dois maiores aquíferos do mundo. O aquífero alter do chão, que é o aquífero da Amazônia. E o aquífero guarani, tá? São os dois maiores. Galera, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Até aqui que eu devo cobrar na nossa próxima prova. Na nossa outra oportunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre as águas oceânicas. Ok? Estudem bastante. Deem uma entrada no meu blog, tá? Todas essas páginas que vocês estão vendo aí do material de vocês, de estudos. Tá bem facinho o conteúdo, tá bem tranquilo. Tá? Fiquem com Deus. Não esqueçam de acessar o meu blog, ok? Não esqueçam de curtir as minhas aulas pelo YouTube. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beleza? Tchau. 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 Tchau.